Sopa do macaco, o Manuel falou. Vou te arregaçar, lindinho. Pode vir. Salve, salve, Machhome. Olá. Amo muito vocês. Tamo junto, Machhome. Eita. Deixa as bolas aí. Vamos focar em alguém. Vamos focar em alguém. Vamos. Ué. Vai, Bess. Foca nesse Aedan Sebas aí. Ué, qual que acelera no controle? Meu Deus do céu. Eita. O Brace tá com o caminho aí, hein? Nossa. Vamos, tinha um play, tinha um play, ó. Eita, mano. Aqui, ó. O cara vai empacar um ponto, ó. Dois agora. Caramba, que difícil. Pô, os caras do nosso time estão batendo em nós, mano. Eu vou mamar. Nossa. Bata o Fabiano. Olha o Banco. Pá. Ai. Eu sou a Barra. Nossa, Ligio. Foi mal. Era você, putz. Nossa. Eu tô tendo verde, né? Tá difícil, né? Só tem verde. Faz o verde que se matei. Eu destruí o zero. Vocês mataram alguém? Não dá não. Pá. Que confusão, bicho. Olha o movimento sem terra. Toma. Nossa. 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 É tudo bem. Morre. Polícia, não sou te. Eu não sou te. Ou for mal. Não tem todo mundo. Nossa, Ligio, mata. Eu sou meio que... Toma. 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 Matei um. Fiz o meu. 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 Nossa, eu estou destruindo um aqui Nossa Nossa O cara está me beijando aqui Vai, graça Cheguei chegando Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa Eles vão ficar com isso Estou muito destruindo Nossa Eu quero pegar aquela aqui Me mataram Sai daí bate bom Eita Eita A gente está em primeiro Destruindo Destruindo ai Os verdes estão se batendo Não 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 Nossa Nossa A gente está em último Os verdes estão nas cruas Estou mal Estou empalado. Opa, três fios, três fios. Caramba, quase que deu para a gente ganhar. A gente perdeu, sei. Eu fiquei em 18. Não, meu Deus. Oh, nós ganhamos, cara. Ah, não. Foi quase, ó. A vencedora fez 124, a gente fez 106. Voltei para o Lago aí. Lata velha, lata velha. Lata velha é legal. Mas qual dos dois? O do meio? Do meio, do meio. O da direita é igual, eu acho. O da direita era carro livre. O do meio era classe C. Classe C é mais legal. Selecionar carro. Vai de sofá, Brash. Sim. Você acha que eu sou otário? Sim. Ué. Ah, dá para ir classe B também, não dá? Ou não? Então, apareceu para mim que classe B. Vamos com aquele carro lá, Liminha? Vamos com aquele carro lá, Liminha? Vou pôr o freio na... Na... Qual carro? Na ré também. O penúltimo. Tá, você botou na tunagem. Tunagem, né? Eu ponho a... O freio no último, o traseiro? Eu botei freio. Eu gosto. É a maior questão de gosto, né? Deixa eu ver como é que é. O louco, olha lá, Liminha, engravida minha irmã. Vida minha irmã. Você vai, Liminha? Não, lindinho. Eu não quero engravidar sua irmã, não. Não. Do Rafs ali? Ah, tá. Achei que você estava falando. Liminha, me engravida. Olha lá, Liminha. Mas ele é homem ou mulher, será? É homem. Mas não tem como engravidar ele, né? Não sabe. Não sei. Tenta lá e espera novamente. Dá pronto, lindinho. Dá pronto, senão não entra. Tá. Tem que tentar, né, galera? Basta tentar, a namorada gulosa falou. Ah, é? Ela é a namorada gulosa manja, né? Galera. Pensa, tipo, o ovo, o nosso, tipo, o espermatozoide vai no ovário, né? Lindinho, você, você dá aula de capoeira porque esse berimbau tá lindo. Você falou o quê, ô, Liminha? O espermatozoide vai no ovário. O nosso ovário é nosso testículo. É. O nosso ovário é no testículo, é mesmo? Né? Sim. Ah, vai começar. Começou. Esse é bem mais da hora. Mais da hora, ó. Meu Deus do céu. Falei. 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 O cavalo dá trip yoko. A. Falei. A. O final, fui na petrol quimaneira é uma senha fazer uma carga de kal utan would. Mas minha, uma senhora cê neurônica é uma, mais bape, soltão, sem referência fr pumpkins. Que barbaramente com você. Não, manager cê neurônica é vice-versa a power one. Mas 새로운 maior FPS. A. Falei. A, por. Você vai accessible. A, por. Nossa Senhora! Estou bem, estou bem! Eu faço a roupa pra fazer. Vou fazer tudo. É, às vezes é bom deixar o treino na traseira. Eu deixei. Ou tudo na dianteira, né? Tem dúvida. Nossa, eu morri! O cara quer me bater, Lilian! Nossa! É impossível eu jogar isso aqui com o chat, velho. É impossível, cara. Pegou a arma. Com certeza, Lilian! Às vezes o problema está na sua direção, que ela é... na minha direção defensiva, né? É defensiva pra caramba, Lilian! Os caras que é... É... Pilotagem atacante. Eita, eita! Eita, eita! Ah, cara! O cara nem está na corrida, ele veio querer me cagar. Ah, cara! Olha o cara, meu! O cara nem está na corrida e ele veio querer me cagar. Eita! Eita, cara! nossa cara que a nossa e a lastro não pode jogar esse aqui não olha esse rap não eu vou banir esse rap aqui cara ele tá em último só lastrando tá bonito é pior que os cara vai banir ele rap tá de brincadeira aqui dá para os caras banir se zoar muito tem vaga a gente tá jogando aqui entra eu acho que tem você vê aqui se tem vaga no servidor eu voltei para expulsar ele opa bora expulsa expulsa aperta o x nele e aí vai voltar para expulsar voltar para expulsar tá de brincadeira mariano lara nossa expulsar ele mesmo de 8 eu fiquei em décimo terceiro e vigésimo vigésimo quer dizer cara é a galera vem para bater né